O ar que a gente respira melhora, a água fornece água, a gente está nesse momento crítico de abastecimento hídrico no Brasil. Boa parte dos recursos hídricos que nós consumimos em todo o Brasil provém das unidades de conservação, então a chuva cai, percola. De quem é a tarefa de fiscalizar todas essas unidades? De acordo com a lei, é do órgão que administra e cada localidade age de um jeito. O Brasil está entre os 10 que pior cuidam das unidades de conservação. Nós somos muito ruins, nós somos piores do que praticamente todos os nossos vizinhos, do que o Uruguai, do que a Argentina, do que o Chile, do que a Venezuela, do que o Peru, ou seja, praticamente tudo está por fazer no Brasil. Um ciclo. As águas da chuva caem sobre o chão, as águas se infiltram, vaza a nascente, forma os córregos, os córregos formam os rios, os rios vão para o mar, o mar devolve nuvens, chove e o ciclo vai. As imagens são de riqueza, impossível de calcular o valor. Tudo isso que você viu está aqui dentro do Parque Nacional de Brasília, mais conhecido como água mineral. Ele é considerado uma unidade de conservação. Você já ouviu falar nessa expressão? O meio ambiente por inteiro, a partir de agora, explica um pouco mais sobre o assunto. Mas só para adiantar, uma unidade de conservação é uma área que guarda todos os recursos naturais. E é preciso preservar para manter o equilíbrio do ecossistema. Uma unidade de conservação, ela produz serviços ambientais. A gente não repara muito bem nisso, porque vem tão de graça, mas é assim, o ar que a gente respira melhora, a água fornece água. A gente está nesse momento crítico de abastecimento hídrico no Brasil. Boa parte dos recursos hídricos que nós consumimos em todo o Brasil provém das unidades de conservação. Então a chuva cai, percola. E sabe quantas unidades são no Brasil? Mais de 700. O especialista no assunto lembra uma muito importante. O Parque da Tijuca, no Rio de Janeiro, criado em 1961. Mas muito antes disso, já era preservado. Sabe por quê? Em 1850, faltando água lá na cidade do Rio de Janeiro, o imperador Dom Pedro II resolveu fazer o plantio da floresta de Tijuca. E essa medida foi muito importante e com isso a água começou a voltar na cidade. Então a precisa da floresta para reter a água da floresta e garantir o abastecimento. Então os serviços ambientais são muito importantes, são uma das características mais importantes das unidades de conservação. Existe uma legislação no Brasil que trata só deste tema. A norma é a lei 9.985, de julho de 2000, chamada de SNUC. A norma traz a definição, os critérios e regras para a criação, implantação e gestão desses espaços. Além de classificá-los em duas categorias. Uma delas é a unidade de conservação de proteção integral. Como um parque nacional, ele é destinado à visitação. Você não pode fazer uma extração, você não pode ter uma produção sustentável de madeira ou coisa parecida dentro de um parque nacional. Então nesse grupo da proteção integral, só admite o uso indireto dos recursos. E já existe também outro grupo, que é o grupo das unidades de desenvolvimento sustentável. Esses permitem o uso, inclusive incentiva o uso sustentável dos recursos naturais que porventura aquela unidade proteja. Aí o exemplo disso são as florestas nacionais, onde tem exploração madeireira, gradativa. E como era antes da lei que entrou em vigor há 15 anos? Como as unidades de conservação eram vistas e cuidadas? Antes do sistema nacional, o SNUC, as unidades de conservação eram trabalhadas no mundo inteiro de forma, conforme a interpretação de cada país. E aqui no Brasil, a pior era de cada estado. Cada categoria de unidade de conservação tem a sua característica própria, seus conceitos próprios e sua finalidade. Então, para cada tipo de unidade de conservação, quando ela é criada, ela é criada para uma finalidade. O SNUC, na verdade, ele criou normas e conceitos desde o ato de criação das unidades de conservação. Quem ia tomar conta dessa unidade de conservação? Qual é o órgão responsável? E aí ia se discutir quem ia tomar conta, quem ia fazer a gestão dessa unidade. Então, o SNUC, ele definiu quem cria é quem faz a gestão e quem cria é o órgão ambiental do município, do estado ou do governo federal. Então, isso era uma coisa que ficava solta. Hoje é bem definido, já está enraizado. Isso daí não muda porque a lei já é de 2000. Então, isso é... já são 15 anos que nós estamos trabalhando dessa forma, ficou bem mais fácil. Então, o órgão ambiental faz a proposta de criação, o executivo cria. Aí o órgão ambiental assume esta gestão, é feita a gestão. E no próprio SNUC diz que o órgão ambiental é responsável por fazer o seu planejamento. E por falar em responsabilidade, de quem é a tarefa de fiscalizar todas essas unidades? De acordo com a lei, é do órgão que administra. E cada localidade age de um jeito. Algumas contratam guardas parque, outras criam os fiscais somente para esta função. As nossas unidades de conservação de norte a sul guardam preciosidades da biodiversidade. Belezas que deveriam ser vistas como únicas e protegidas por cada visitante. Mas, em geral, especialistas alertam. Somos proprietários que ainda não sabemos valorizar o que ganhamos de graça da natureza. Em termos de manejo de parque nacional e parques estaduais, com rosa exceção do sistema de parques estaduais de Minas Gerais, que está fazendo um trabalho belíssimo, do Rio de Janeiro, que melhorou um pouco, e de um ou outro parque nacional, como é o caso do Parque Nacional da Tijuca, o Parque Nacional de Serra dos Órgãos, o resto está muito atrás do resto do mundo, muito atrás. Você não precisa ir para a Europa ou para os Estados Unidos, não. Basta atravessar a fronteira. Basta é o Uruguai, basta é o Chile, é o Equador, é o Peru. O Brasil está entre os dez que pior cuidam da sua unidade de conservação. Nós somos muito ruins. Nós somos piores do que praticamente todos os nossos vizinhos, do que o Uruguai, do que a Argentina, do que o Chile, do que a Venezuela, do que o Peru. Ou seja, praticamente tudo está por fazer no Brasil. Nós não temos uma cultura de gestão, a nossa cultura é de fazer papel, de fazer regras. Nós não temos uma cultura de cuidar das áreas protegidas. Nós não temos, para você ter uma ideia, o sistema brasileiro de unidade de conservação, a área federal, conta com 75 milhões de hectares de áreas protegidas. Essa área, 75 milhões de hectares, tem cerca de 300 quilômetros de trilhas sinalizadas e manejadas. Um único parque na África do Sul, com 20 mil hectares, veja bem, 75 milhões de hectares, 20 mil hectares, tem 600 quilômetros de trilhas sinalizadas. O sistema federal americano, que tem 72 milhões de hectares, tem 225 mil quilômetros de trilhas sinalizadas. No Brasil, é uma cultura de que os parques não são geridos no terreno. A nossa relação servidor-hectare protegido é a menor das Américas. Falta estrutura, falta recursos, está melhorando muito, é inegável que nesses 15 anos foi um salto absurdo, mas ainda tem uma deficiência muito grande. A questão de regularização fundiária é o grande nó de todo conceito de unidade de conservação. Se você determina que numa unidade não pode ter gente morando, você determina que numa unidade não pode ter criação de animais domésticos, e você tem parques, reservas com rebanho de gado, rebanho de caprino, bovino, e toda a sorte de animais domésticos que a gente encontra nas unidades, assim como pessoas morando, e que essa providência teria que ser necessária, e o SNUC determina isso, mas infelizmente isso não acontece. E no próximo bloco, as nascentes brasileiras, a lei que protege essas maravilhas. Veja em instantes. Como falar de unidades de conservação sem citar uma preciosidade que elas guardam? As nascentes. Não se sabe ao certo quantas são no Brasil. Com certeza, são milhares. O que deveria ser guardado as sete chaves sofre com a degradação. São vários os fatores que colocam em risco as nascentes. Um deles, a ação do ser humano. A verdade é que no campo, as pessoas reconhecem o valor dessa água que sai da terra. Já na cidade, por incrível que pareça, ela é vista como um problema. Na cidade, a presença das nascentes, ela é um empencilho à expansão urbana. Ela impede que determinado terreno seja edificado. Ela causa prejuízos aos equipamentos públicos, como asfaltos, calçadas, parques urbanos não ecológicos. Ela causa prejuízos à construção civil. Na área rural, a gente percebe que os produtores rurais, eles têm uma relação diferenciada com a presença da água. Então, o fato de ter uma nascente, ter um córrego, agrega valor à propriedade, agrega valor à produção e não gera empencilhos. Na época da chuva, se você retira a vegetação, a água desce com grande velocidade, você tem assoreamento, que é o carreamento de material para dentro dos corpos de água, e enchentes, porque a água desce toda de uma vez só. E como você não tem barreira natural ao escoamento, no nada de recarga de aquífero, como a água passa muito rápido, não dá tempo dela penetrar no solo. Então, você não recarrega o lençol freático. Então, o desmatamento, ele causa dois efeitos. Ele causa enchente na época de chuvas e a diminuição do volume de água na época de secas. O setor imobiliário está entre os que desrespeitam. Um exemplo é na cidade de Águas Claras, no Distrito Federal. As construtoras passam por cima da natureza e colocam em primeiro lugar os negócios, sem pensar nas consequências com tantas obras. A gente recebe no órgão ambiental algumas denúncias e pedidos de vistoria, são relacionados, olha, estou aqui, tem uma nascente atrapalhando, tem uma nascente destruindo o asfalto, uma nascente destruindo a calçada e a passagem. E é o contrário, a nascente já estava lá. A expansão urbana é que não respeitou a presença da nascente. Nós sabemos quais são as áreas prioritárias, tanto que a gente está fechando o zoneamento ecológico e econômico aqui do Distrito Federal, que indica o local em que a água penetra no solo e onde estão as nascentes. A maior ameaça que nós temos hoje em dia, principalmente, é a ocupação irregular do solo, os parcelamentos do solo. Eles impermeabilizam a superfície e fazem com que a nascente que está mais embaixo acabe perdendo água. Então a fiscalização tem que ser maior. Não basta só você olhar o ponto onde a água nasce, você tem que olhar todo o entorno, toda a região. No Brasil, não há lei específica sobre o tema, mas o assunto está numa norma maior. Hoje, essa proteção das nascentes, ela fica estabelecida no Código Florestal Brasileiro. Houve uma alteração e o novo código é do ano de 2012. Hoje, o código estabelece que a nascente é uma APP, é uma área de preservação permanente, e que um raio ao redor dela de 50 metros, automaticamente, deve ficar preservado com a vegetação nativa. A maquete mostra duas situações. Em uma, a presenção da vegetação faz com que o processo natural ocorra normalmente. A água desce para o solo, vai para o lençol freático. A casa, lá no meio, continua firme e forte. Já quando há o desmatamento, tudo é diferente. Outro problema diretamente ligado ao descuido com nossas águas, a crise hídrica. A questão do desmatamento em volta das áreas de nascentes contribuiu também para a crise, porque as nascentes são onde nascem os custos d'água. E se os custos d'água são afetados, o abastecimento automaticamente também acaba sendo afetado e toda a população acaba sofrendo com essa crise. É um problema de gestão, antes de mais nada. O Brasil possui muita água, água de grande qualidade, de uma forma geral, mas nós temos, não só, como o Jair colocou, mau gerenciamento das nascentes e da área de recarga de aquíferos, que é onde a água penetra no solo para sair da nascente, mas também poluição dos custos que já existem. E de quem seria a obrigação de fiscalizar a preservação de nossas nascentes? E como isso deve ser feito? Isso varia de estado para estado. No nível federal a gente tem o IBAMA, o ICMBio, agora nos estados, em alguns casos, a Secretaria de Meio Ambiente, em outros casos nós temos os órgãos executores da política, que é o IBRA aqui no Distrito Federal. Fiscalizar é importante e criar programas para proteger também. Em âmbito federal a gente pode citar aqui o exemplo do Plano Nacional de Política dos Recursos Hídricos. Em âmbito estadual, o próprio Distrito Federal, o estado de Goiás, o estado de São Paulo, possuem uma política de adote uma nascente, ou seja, eles estimulam a população dos seus estados a adotar uma nascente, a cuidar dela e com isso as pessoas também recebem uma contrapartida, um estímulo para poder estar procedendo com essa situação. Não basta apenas a repressão. O que falta, antes de mais nada, é a educação ambiental, para que as pessoas entendam a relação do problema que elas estão vivendo com a ação que elas cometeram antes. Então a ideia é qual que é? Primeiro a gente tem que ensinar para a população a consequência do que eles estão fazendo, ensinar a legislação, para eles entenderem que eles estão incorretos, e só depois entrar com a fiscalização. Não adianta você reprimir uma pessoa que não sabe que está cometendo um crime. E é isso que você vai ver daqui a pouco. As visitas guiadas para mostrar a importância da preservação. E a história do seu Eugênio, um apaixonado pela natureza. Não saia daí! O Fórum da Semana discute sobre os limites da religião na vida das pessoas. A Constituição Federal garante a liberdade de crença, culto e associação religiosa. Mas como deve ser a relação entre a igreja e o fiel? Uma pessoa que faz uma doação, pode se arrepender e pedir o dinheiro de volta? A resposta a essas e outras perguntas, no Fórum. Não perca! Ô Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. Visitação e preservação. Será que essa combinação é possível? É sim! E é bem aqui, no Parque Nacional de Brasília, a água mineral. A unidade de conservação é um dos principais pontos de lazer dos moradores e dos turistas na capital federal. São 42 mil hectares dentro da cidade. Mas dentro, há riquezas dificilmente encontradas no meio do tumulto urbano. O parque existe desde a época da construção de Brasília. Olha esta foto da década de 70, alguns anos depois da inauguração da cidade. É ele quem protege a vegetação nativa e os rios que abastecem a capital federal. Cada visitante paga uma taxa para fazer o passeio e aproveitar a natureza. Essa taxa é recolhida para o ICMBio e ela é distribuída para serviços e outras atividades de todas as unidades do Brasil inteiro. Hoje nós temos 362 unidades de conservação. Temos também algumas unidades que oferecem descontos. Temos a gratuidade para menores de 12 anos e temos a gratuidade também para os idosos para a terceira idade. Quem chega é recebido neste local. Os primeiros minutos são para conhecer. As maquetes trazem as características de cada área. Nós temos normalmente dois programas. Um programa daquele visitante que gostaria de desenvolver somente atividade recreativa, ou seja, um banho de piscina, um banho de cachoeira, ou uma caminhada. E um outro programa que nós vinculamos bastante os aspectos da educação. Hoje em dia nós falamos bastante sobre a proteção da água, que dentro de vários parques nós temos, vamos dizer, o berço do sistema de abastecimento de grandes cidades. E a importância daquela área está protegida. E é na hora que você abre a torneira na sua casa. Então a gente, através da visitação, a gente estabelece essa ligação entre aquele riacho que ele viu dentro do parque e quando ele abre a torneira dentro da casa dele. As piscinas são um atrativo e tanto para o pessoal. Olha uma curiosidade. Elas surgem dos poços de água que apareceram às margens do córrego. A água é corrente. E as trilhas? O pessoal adora tanta maravilha. O Parque Nacional de Brasília, ele é uma oportunidade, uma alternativa de lazer para a população de Brasília. E pela frequência e pelo que a gente consegue ver nos finais de semana, ele é de extrema importância. Porque a gente costuma falar o seguinte, as pessoas só gostam, só se sentem responsáveis por aquilo que elas conhecem. Aqui tem água, tem água limpa, natural, né? Tem uma água mineral, tanto é que chama-se água mineral. Tem as trilhas, que são coisas de louco, você parece que está numa floresta. Porque aqui nós encontramos capivara, encontra pássaros, das mais diversas... Dos mais diversos pássaros, borboletas, encontra tudo de lindo que tem a natureza, tudo que pode oferecer. Principalmente essa calmaria, essa paz, né? Esse encontro é muito bacana. Hora de ir até o Sítio das Neves, a caminho de Goiânia, para conhecer um exemplo de preservação das nascentes. Esse aí é o Seu Eugênio, de 80 anos de idade. Ele é dono da propriedade. A área equivale a 70 campos de futebol. Seu Eugênio comprou a terra na década de 70. E tudo era bem diferente do que é hoje. O antigo dono era carvoeiro, uma atividade que resultou em prejuízos. A vegetação nativa praticamente desapareceu. E este senhor foi aos poucos dando vida. Trouxe verde, trouxe vida. E as nascentes destruídas começaram a dar sinal de que nem tudo estava perdido. Eu me armei de muita paciência, de muita coragem. E deixar o Cerrado se manifestar. Porque eu não conhecia Cerrado. Eu sou de uma região do sul do país, em que esse tipo de vegetação, com raras exceções, não existe por lá. A primeira fase foi compreender o Cerrado. Foi me integrar nele. E eu, não sei se por intuição, ou por leituras, ou por conversas com cientistas, eu comecei a perceber que a vida no Cerrado, ela precisa de muito tempo para se recuperar. E por falar em nascente, olha ela aí. Nascente Água Azul. Ela é perene. Para entender, a vazão de água ocorre o ano todo, porque ao redor a vegetação nativa é protegida. As águas da chuva, então, são represadas. Em vez de ela correr diretamente para o córrego, ela fica estacionada nas pequenas represas. Então, isso ela tem tempo para se infiltrar e carregar o aquífero. Aqui embaixo, nós estamos em cima de muita água. E é pouca água que vaza pelas nascentes. As demais águas ou vão diretamente para o mato, ou elas ficam estacionadas lá embaixo. São os nossos armazéns. Fizemos uma caminhada pelas terras deste apaixonado pela natureza. O seu Eugênio conta tudo. A nascente desemboca no Ribeirão das Lages, que deságua no rio Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Mais à frente, tem o óleo d'água. Ele está há 30 anos em recuperação. Tanto o empenho do produtor, rendeu o prêmio Guardião das Águas, da ANA, Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal. E esse é só o começo. Se depender deste senhor, as nascentes não vão mais secar. Um ciclo. As águas da chuva caem sobre o chão. As águas se infiltram. Vaza a nascente, forma os córregos, os córregos formam os rios, os rios vão para o mar, o mar devolve nuvens, chove e o ciclo vai. Se depender dele também, a vegetação nativa vai estar sempre ali. Um paraíso com milhares de espécies da fauna e da flora. Tudo para garantir qualidade de vida para muitas e muitas gerações. O meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site. www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br Alex. Luz soja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?